Pelo quarto ano consecutivo, o Jeep Hangler ganha prêmio de leitores de uma revista especializada alemã. Melhor importado e melhor de sua categoria. Confira. O Jeep Hangler foi homenageado pelo quarto ano pelos leitores da revista alemã Autobild ARAD, especializada em SUV e 4x4. O público da publicação classificou o modelo como melhor na categoria Veículo Off-Road e SUV com preço entre 35 mil e 50 mil euros. Essa é a primeira vez que os leitores da Autobild ARAD escolhem o Jeep Hangler não apenas como importado favorito, mas como o melhor em sua categoria, superando todos os modelos das marcas premium de fabricantes alemã. O resultado ressalta o apelo do Jeep Hangler, que continua a ser apreciado pelos entusiastas de Off-Road e SUV pelo valor que atribuem a autenticidade e exclusividade. A enquete Autobild ARAD é realizada anualmente e convida os leitores a nomear seus veículos favoritos entre os modelos de todas as montadoras do mundo. Este ano, 218 carros foram apresentados em 10 categorias. O voto dos leitores coroou o Jeep Hangler como o melhor multitalento dentro e fora da estrada. Música